Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do 2John E hoje vamos para mais alguns testes de jogos de Mega Drive Mas antes, eu queria responder algumas perguntas aí Uma perguntinha de um amigo escrito Que perguntou como era o funcionamento do Upscaler Como eu estava fazendo a captura do meu novo Mega Drive Então eu queria dar uma palhinha aqui, rapidinho, um minutinho só Para mostrar para vocês como é que eu estou fazendo Como vocês estão vendo, está o meu Mega Drive aqui ligado É o novo Mega Drive Ligado já para a tela inicial Esse aparelho se chama Upscaler Está aqui escrito Video Converter Mas ele é um Upscaler, o que ele faz? Ele pega o sinal, não sei se vocês vão conseguir ver ali, o foco vai permitir Deixa eu ver se eu consigo Ele tem entrada HDMI Uma entrada S-Video E uma entrada para vídeo composto Que é onde está ligado o Mega Drive Que é a única conexão que nós temos E ele vai pegar esse sinal do Mega Drive E vai transformar num sinal em HD Como vocês estão vendo Em HDMI Aqui eu posso mudar a chave para 720p Ou 1080p Então ele já está configurado para ficar na melhor resolução possível 1080p Vai sair o sinal em HDMI Vai sair o sinal em HDMI Por esse cabo HDMI E vai chegar nesse outro aparelho Que é um conversor de HDMI Para vídeo componente O que ele faz? Ele vai pegar o sinal HD Do HDMI E transformar em vídeo componente Por quê? Porque a minha placa de captura Ela só aceita sinal em vídeo componente Aceita sinal em HD Mas não em HDMI Só em vídeo componente Então por isso eu tive que fazer isso aqui O Upscaler Ele faz aquela mágica toda Que ele pega o sinal Em baixa resolução do Mega Drive De 240p Que é a resolução do Mega Drive 320x240 E transforma em 1080p E é a melhor resolução possível Que a gente consegue Porque se ligar direto o Mega Drive Na placa de captura A resolução não é suportada A placa de captura não consegue captar Um sinal muito baixo de resolução O mínimo que a placa de captura aceita É 4680p Então como o Mega Drive Ele gera um sinal de 240p Metade do que ela precisa Ele não consegue Fica a tela preta Então para isso você precisa De um Upscaler Para pegar a imagem do Mega Drive Em 240p E transformar em 1080p E está aqui Essa é a placa de captura Uma Avermed HD Já toda preparada Com um montão de cabos ali E o resultado é esse Que vocês estão vendo Tá bom? Agora vamos começar A captura aí dos jogos Vou fazer a captura correta Tá bom? Usando a placa de captura aqui Tá bom? Vamos começar os testes aí Dos jogos que a galera pediu Vambora! Fala galera! Estamos aí de volta Para fazer mais um teste De jogos de Mega Drive E eu vou aqui fazer hoje Alguns testes de jogos Que a galera pediu Eu anotei até no papel Para não esquecer Então vamos fazer aí O primeiro Vai ser o Streets of Haze Vamos achar ele lá? Tá aí rolando aí Ele funciona muito bem Tem uma diferençazinha No tom da música A música tem um tom Um pouco diferente Do original do Mega Drive Mas está funcionando assim Perfeitamente Mas como vocês estão vendo aí O jogo funciona perfeitamente O áudio A música Mesmo com um tom Um pouco Um pouco diferente Do Mega Drive real O jogo funciona perfeitamente Tudo rodando normal Isso acontece Nas três Streets of Haze As três estão funcionando bem Porém Com um som Com um tom Um pouco diferente Tá beleza Vamos para o próximo O próximo jogo Que foi pedido Pelo nosso inscrito aí Foi o World Heroes Uma conversão até Meio porca né Para o Mega Drive Vamos ser sinceros Mas o amigo Quis ver como é Que ela roda aí Nesse videogame Então vamos ver Está aí a tela inicial World Heroes Vamos apertar E vamos ver Como é que está o jogo Como é que ele roda aí No Mega Drive Estranhamente o jogo Parece que não tem som Bom O jogo está funcionando Mas parece que está rodando Sem som Estranho O jogo está rodando até bem Porém Sem som É realmente estranho Então é aí O World Heroes funciona Mas Sem nenhum tipo de som Nem efeito sonoro Nem música Nem nada Vamos para o próximo E outro jogo Que a galera pediu Foi o Crackdown Vamos ver Como é que ele funciona Crackdown é um jogo Meio que de estratégia Com vista de cima Para se esconder Usar uma certa estratégia E tem um tempo Para você colocar as bombas Eliminar os inimigos Uma visão que lembra Um pouco o Gauntlet E está aí O Crackdown está funcionando Mais um aí Que funciona Legal no novo Mega Vamos para o próximo Duke Nukem 3D Outro jogo Que a galera pediu E vamos ver Se funciona No novo Mega E a princípio Duke Nukem 3D Rodando no Mega Drive De novo Vamos começar Mais fácil Porque o Duke Nukem É muito difícil E está aí Rodando No novo Mega Sem lag Vocês podem ver O princípio Mais um Que funciona No Mega Strafe Essa versão é muito difícil Eu já tentei de tudo Jogar ela na moral Mas não é possível Ele mata a gente Muito fácil Por sorte Existe truques Para botar energia E munição ilimitada Que acho que é o único jeito De jogar isso aqui Mas está aí Para quem quiser jogar Eu tinha dúvida Duke Nukem 3D Funciona no novo Mega Drive Tá bom Vamos para o próximo Bom galera O último jogo Que eu queria testar Seria esse O Victor Fighter 2 No último vídeo Vocês viram Que ele apresentou Vários bugs Vários glitches Ali no cenário E o amigo Junior Max Ele deu a dica De que no site Que ele me deu O que ele falou Nos comentários Tinha uma ROM lá Que eu poderia baixar E renomear ela para BIM Que ela funcionaria perfeito Bom Fiz esse procedimento Valeu Junior Baixei a ROM Renomeei E está ela aqui Vamos ver se pega E é o Victor Fighter 2 Vamos direto Para o modo arcade E esse que é a dica Do nosso amigo Perfeito Obrigado aí Junior Max Você é 10 Realmente a versão Que eu baixei No site Que ele me passou O Movie Paradise Realmente está funcionando Perfeito E eu vou deixar O link dessa ROM Disponível nesse vídeo Para você baixar também E jogar no seu novo Mega Drive Tá bom Tá aí Perfeito agora Agora sim O grande Virtual Fighter 2 Funcionou perfeito Aqui no nosso Mega Drive Muito bom Inclusive depois Eu vou testar até No MD Play Para ver se ela funciona Direito também Muito bom Valeu a dica Junior Max Valeu mesmo Muito obrigado Bom galera E aí eu vou encerrando Esse vídeo Tá bom Para não ficar muito longo Se vocês quiserem ver Outros testes de jogos Deixem no comentário Tá bom Que eu vou fazer Um novo vídeo Mais pra frente Com outros testes De outros jogos Tá bom Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Já sabe Deixe seu like Se não está inscrito Se inscreva no canal Tá bom E é isso aí galera Nos vemos no próximo vídeo Tá bom E eu vou aqui jogar Com a Sarah Até o final Porque eu me amarro De jogar com ela Tchau tchau